Ó Deus onipotente eterno, eu vos suplico pelo preciosíssimo sangue que o vosso divino Filho nosso Senhor Jesus Cristo derramou quando lhe cravaram as sagradas mãos e pés no madeiro da cruz e quando lhe abriram lado com a lança que liberteis as santas almas do purgatório e, em particular, aquelas que por respeito humano vos renegaram, a fim de que no sublime trono de glória que as esperam vos louvem e bendigam eternamente. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os resplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Muitas almas se encontram no purgatório por terem em vida vergonha de professar publicamente a sua fé. Quantos de nós, num restaurante, num almoço ou numa confraternização, temos vergonha de fazer o sinal da cruz e as nossas orações e as nossas orações de agradecimento pelo alimento que vamos tomar? Quantos de nós têm vergonha de trazer ao pescoço um crucifixo ou uma medalha julgando ou pré-julgando o conceito alheio que terão sobre nós? estes dois exemplos mostram bem a nossa tibieza e serão na eternidade quem sabe motivo de estarmos no purgatório. Profecemos publicamente a nossa fé. Não tenhamos vergonha de professar o nosso amor a Jesus Cristo para que um dia possamos contemplá-lo face a face no céu. Amém.